Ar puro e luz solar, páginas 124 e 125. Ar puro, páginas 124. Como é gostoso respirar profundamente o ar puro e fresquinho, ele é fundamental para a vida. Não podemos ficar sequer poucos minutos sem respirá-lo. Aí você vê um gif em que tem um movimento de inspiração e expiração. E os dois juntos é a respiração. Se você observar, os ossos também tem uma pequena movimentação na caixa toráxica. Esse músculo que está puxando aí embaixo chama diafragma. Ele é muito importante para a respiração. Ainda na página 124. Dicas para você respirar ar puro. Abra as janelas de sua casa e deixe o ar fresco entrar. Se possível, durma com uma janela aberta. Cultive algumas plantas. Elas removem diversas substâncias poluentes do ar, deixando-o mais limpo. Cuidado com a postura. Para respirar melhor, sente-se com a coluna reta e os ombros para trás. Respire tranquilamente. Algumas vezes durante o dia, faça respirações lentas e profundas. Vamos fazer agora? Renova todo o ar do nosso corpo e ainda nos tranquiliza. Pratique atividades físicas ao ar livre. Existe um estudo da NASA que fala que existem algumas plantas que, em especial, ajudam a purificar o nosso ambiente, o nosso ar. E aí eu pus algumas imagens das plantas que eles julgam que, pelos testes que eles fizeram, que limpam. Vale a pena pesquisar sobre isso, para você escolher boas plantas para ter dentro da sua casa. Vagina 124. Ajude o Noguinho e a Luísa a encontrar o melhor caminho para aproveitar o ar puro. Você vê aí, uma poluição industrial, congestionamento e uma queimada de uma mata. E embaixo, um ambiente tranquilo e bem limpo. Como a gente vai chegar lá? Daí eu procurei aí, você dá um pause, vê como que você procurou e depois volta para a gente conferir se deu certo. Conseguiu completar? Então, olha lá como eu fiz. Eu fiz esse caminho aí, e você? Fez um caminho igual, diferente? Luz solar, página 125. A luz solar é essencial para os seres humanos. Ela faz com que o nosso corpo produza a vitamina D, necessária para os ossos crescerem e se tornarem mais resistentes. No entanto, a exposição a raios solares muito fortes, principalmente das 10 às 16 horas, pode causar queimaduras, manchas e até mesmo câncer de pele. Por esse motivo, aconselha-se que não tomemos sol neste horário. Você sabia que existe o protetor solar? O protetor solar contém substâncias que protegem a pele dos efeitos causados por certos raios perigosos do sol. Muitas pessoas pensam que devem usar esse produto somente quando vai à praia. Contudo, os médicos recomendam que utilizemos todos os dias. Consulte um dermatologista, que é um médico especialista em doenças na pele, nas unhas e nos cabelos, para saber qual é o protetor solar mais indicado para o seu tipo de pele. Depois, lembre-se de usá-lo diariamente, evitando exposição ao sol nos horários em que ele pode causar danos à saúde. Exercício 5 Michel vai passear no campo em um dia bem ensolarado. Assinale com um X os itens que ele deve escolher para garantir sua própria proteção. Eu achei que precisaria ser o óculos de sol por causa da proteção dos olhos, o boné, a água e o protetor solar. E você? Concorda comigo ou tem mais algum item? Coloca aí, vamos ver. Sabe, pessoal, a gente está vendo aí alguns presentes que Deus nos deu. Deus nos deu o alimento saudável, Deus nos deu a água pura, Deus nos deu o ar, Deus nos deu a capacidade de se exercitar e Deus nos deu o sol. O sol para nós, você acabou de ver aí, que ele ajuda na vitamina D. Mas, gente, a gente não viveria se não tivesse sol, porque o sol é a primeira fonte para se ter as plantas que são a base da alimentação da vida. Então, se não tivesse sol, não teríamos produtores que são as plantas. E daí, nós não teremos o que comer. Você viu como Deus é esperto? Então, vamos usar bem todas essas coisas que Deus fez para nós. E que a gente possa ser muito agradecido, muito feliz, porque nosso Deus nos fez de uma maneira para aproveitarmos essas belezas da criação. Um beijo e até a próxima aula! Um beijo e até a próxima aula!